Esta semana, a Operação Eficiência, um desdobramento da Lava Jato, tentou prender na quinta-feira aquele que foi um dos homens mais ricos do mundo, o empresário Ike Batista. Ike Batista tinha viajado para os Estados Unidos dois dias antes. Desde então, ele é considerado foragido e o nome dele foi para a lista dos mais procurados da Interpol. O Fantástico teve acesso exclusivo à investigação, que também revelou mais detalhes dos gastos milionários do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. O dono da casa não estava. Ike Batista, aquele que já foi um dos homens mais ricos do mundo, hoje é um foragido internacional. A Polícia Federal levou quatro horas e meia vasculhando todos os cantos de uma das maiores mansões do Rio de Janeiro. O Cristo Redentor fica tão perto que parece fazer parte da decoração. Mas os itens que realmente pertencem à casa impressionam também. Nessas imagens exclusivas, é possível ver um piano de cauda e uma Lamborghini no meio da sala. São os mesmos itens que tinham ficado famosos em 2015. Naquela época, a justiça tinha determinado a apreensão dos bens de Ike Batista, no processo que apurava crimes financeiros no grupo EBX. A casa de Ike, no Jardim Botânico, Zona Nobre do Rio de Janeiro, foi apenas um dos endereços visitados pela Polícia Federal na última quinta-feira. A chamada Operação Eficiência, a quinta fase da Lava Jato no Rio, investigou novos crimes do grupo que, segundo as investigações, era comandado pelo ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Ao todo, foram expedidos nove mandados de prisão preventiva pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio. Os depoimentos de dois doleiros, os irmãos Marcelo e Renato Chebar, foram fundamentais. Eles trabalhavam para Sérgio Cabral desde que ele era deputado estadual no Rio, no final dos anos 90. Foram os irmãos Chebar que contaram aos procuradores da República sobre a propina paga no exterior a Sérgio Cabral por Ike Batista. Segundo as investigações, eles receberam, em nome de Cabral, 16 milhões e meio de dólares numa conta no Uruguai. Mas os irmãos revelaram muito mais. Com a eleição de Sérgio Cabral para o governo do estado do Rio de Janeiro em 2007, os valores entregues a eles aumentaram significativamente. A missão era esconder o dinheiro no exterior. Para isso, a estratégia mais comum era comprar ouro e pedras preciosas. Os irmãos contaram que um só cofre na Europa ainda aguarda 2 milhões e meio de dólares em ouro e diamantes, cerca de 8 milhões de reais. A justiça já tem as notas de compra de barras de ouro e dos diamantes de altíssima qualidade. Como mostram esses documentos, obtidos com exclusividade pelo Fantástico, uma única pedra custou 137 mil euros, cerca de 469 mil reais. No fim de 2012, a organização criminosa já tinha juntado 80 milhões de dólares. E o esquema mudou. O dinheiro parou de ser enviado para o exterior e começou a voltar para o Brasil. Os irmãos Shebar se transformaram numa espécie de banco particular de Sérgio Cabral. Foi então que eles alugaram essa sala, com vidro espelhado, bem protegida, num prédio comercial aqui em Ipanema. Mas esse não era um local de trabalho comum, com mesa, cadeira, computador. A sala foi alugada só para guardar dinheiro vivo, que já não cabia mais em cofres, gavetas, armários. Aqui, segundo um dos depoimentos, ficaram guardados 7 milhões de reais. A movimentação era diária. Ia desde pagamentos mais simples, como o IPTU ou conserto de carros, até os gastos com viagens e compras luxuosas. Sempre com imensas somas de dinheiro. Veja só, num alfaiate, Cabral encomendou o feitio de dois coletes, uma calça e uma cueca. A conta, mais de 7 mil reais. Os gastos da mulher do ex-governador do Rio, Adriana Anselmo, não ficam atrás. Incluem, por exemplo, um armário para a cozinha e outro para a área de serviço. O valor? 183 mil reais, divididos em 10 parcelas. Dos valores que a Operação Eficiência descobriu no exterior, 80% já foram repatriados. Recursos que podem ajudar a aliviar a crise nas contas do Estado do Rio. Com certeza, a origem dos recursos que foram repatriados vai ser levada em conta em relação à sua destinação. Inclusive, retornando aos cofres públicos do Estado do Rio de Janeiro, salientando aí que vai ser decidido pela Justiça Federal. As operações financeiras se ramificavam para outros doleiros. Diversos codinomes aparecem nas planilhas obtidas durante a investigação, como Margarida, Novato ou Enrolado. Esse último era o apelido de Álvaro Novis, que também foi preso na quinta-feira. As investigações da Polícia Federal e do Ministério Público Federal apontam que ele é uma peça-chave no esquema da organização criminosa de Sérgio Cabral. Só entre setembro de 2014 e maio de 2015, ele foi o responsável por repasses que somam mais de 23 milhões de reais. A secretária da família Cabral, Sônia Ferreira Batista, disse num depoimento que, antes de ser preso, Sérgio Cabral gastava em torno de 220 mil reais por mês. Mas, de acordo com os investigadores, esse valor era muito maior. Uma organização muito estruturada, muito sofisticada, movimentando muito dinheiro. Nós não sabemos ainda qual é a total extensão da fortuna ilícita ocultada pela organização criminosa chefiada pelo Sr. Sérgio Cabral, mas nós temos elementos para acreditar que ainda há mais e nós vamos continuar procurando. Legenda por Sérgio Cabral, Sérgio Cabral. Legenda por Sérgio Cabral.